O nível de chuvas no Brasil este ano é o pior em nove décadas, mas segundo o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, não há risco de desabastecimento. Veja a entrevista no programa A Voz do Brasil. Estamos importando energia de países vizinhos quando é necessário, aumentando a oferta de usinas que estão sem contrato, permitindo que elas possam ofertar mais energia no sistema, também facilitamos a oferta de importação e estamos também com uma série de medidas visando a flexibilização e a redução de vazões em usinas importantes. Para quê? Para armazenar mais água nos reservatórios de cabeceira e com isso termos um montante, um volume suficiente para propiciar segurança até o final do período seco.